Fala galera, beleza? Epyx.g é o melhor aplicativo para você colecionar cartas dos jogadores profissionais de CSGO. Você pode ganhar pontos utilizando meu link na descrição. É muito fácil de baixar, jogar e ser o maior colecionador de cenário. Aproveite que o aplicativo é único, chame seus amigos e divirta-se. PlayStore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora PlayStore.com Você é louco, tio? Tô a milhão aqui, truto. Tá louco, truto. Tô meu pré-treino aqui, se quer dar... Aí, ó, ponte! Tá enxugando a mão. Indo defusar. Que isso, então? Parou! Meu Deus, olha a mira do que que tava jogando muito! Três eliminações! Quatro eliminações! Ai, f*** cego, ué! Cê tá... Passando meio um. Eles ruxaram meio, né? Anda só a pau, ué! Tô mirando, cê abre o balão. Cuidado, f***! Bunga fundo lá na frente, eu desf, irmão. Pode ganhar, pode ganhar. Baguei, cara. Balão, balão, balão. Ó, tem um, mais um. Mais um, mais um. Ah, não, não. Confia, louco, confia, namorado. Confia, confia. Confio não, eu vou dar o pé para encher o meu saco. Cê sabe que essa jogada do pai diferenciar. Cê não sabe nem subir rápido do varanda, véi. Eu errei, eu pulo, eu pulo. Ah, amassei. Amassei, esquece. Ah, cê tem que se espetar, mano. Mote, z**o! Eu ganho, eu ganho. Eu também, muito cego. Derra a moto. Meu time não taca a grana. Jackson. Como não? Passou a esmode. Passou, 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 bombear, bombear, bombear atrás esmode, hein? Cê faz. Galera, pode atacar. Ué, vai flipar você saindo da base CT, entrando no meio e matando o cara. Simples assim. É R-TB agora, hein, gays? Tem fundo, eu penso que eu morri, véi. Ah, ninguém bugou fundo, eu morri, é. Eu passo a segunda, ô. O que é isso? Marotei aqui, marotei fundo, marotei fundo. Mais um fundo, mais um fundo. Pode clipar aí que o pai é bom demais, já volto. Camila. Baga, 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 baga. Camila. Tem barato aqui no meio. Vai do Guerrinho. Olha o Guerrinho. Olha o Guerrinhozão. Não, é do Guerrinho. Vai o Guerrinho, deixa ele. Fica tudo parado aí, o Guerrinhozão. O Guerrinhozão tá solto. Ah lá, tá vendo? Tente ser carinhoso, tá ligado? Vamos, esse é onde é nosso. Na fresta... Dois, dois pra direita. Nossa, eu vou ficar aqui. Ah, não. Tira a cara, tira a cara. Tô maroto. Eu tô maroto. Ah, tem costas. Ah, comunica, velho. Você morre e fica reclamando. Morre e fica reclamando. Ah, não. Depois de uma hora falou costas, velho. Depois de uma hora, não. Não, não. Não, não. Man, é um... Valorant. o trato tem mais um óleo tropeçou falta não tá sempre tá sempre tava jogando de fez que ia passar não passou joga do lado e lá vem velho e lá vem será que dá pra bater no cara roda ele enço roda ele velho nossa senhora olha isso meu deus meu deus vai bater que isso poucas velho poucas valeu falou que isso mano porra velho que isso mano nossa senhora é muito tenso velho que isso mano faltam ainda faltam 18 voltas muito pouco ó zaiu em kogu vzla pra kogu vzla pra kogu esse respawn chama velho mano que zaiu caralho é kogu mano vai kogu faz a koguzada ai faz a koguzada ai faz a koguzada faz a koguzada ai balão balão mais um mais um ah não não é fundo ah vcm parei tá cheatado aonde aonde nunca mais never more pio que que ele fez eu não vi velho varou 3 paredes é o que significa né jacaré entendeu é o nossa calma ai gal pilha pio 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 eu checkei tây pio 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 Opa, peguei. Nossa, velho, você bangou a perfeita mesmo do Vasco, que ele segue por 5 mil. Fazendo um hop. Pé fora aí, vim do pé. Batei igual o pau. Ô, tranq pula. Calma aí que é minha vez. Opa, tranq pula. Ó o secret. Não pula. Tô entrando aqui. Ah, não sei onde tem. Ah, não sei pra casa. Ah, o netox é muito, tranq pula. Não sei. Tem um catch, tem um catch. Mata ele. Calma, eu tô walkzinho. Ô, tranq pula. Cadê o tranq que não vai pular? Eu dei uma. Esse ele tava dentro da casa. Não tá pra você. Não tem defuso, não tem defuso. Nossa, que cagada. Primeiro clipe já da live, só bora. Tô cego. Tô cego. Ok. Boa. Cachão. Meu Deus, o cara é bom. Passa uns HS, mano. P dos águas. P dos águas. Maravilhoso. Pai, a mulher dele. Pai, a mulher dele. Pai, a mulher dele. Cripa, cripa. Cripa, cripa. Nossa, véi. Caralho, que porra de louca. Caralho, isso aqui é nova da nova, viu, mano? O que? Deu falar. Caralho, isso aqui está. Tem que ser 4A aqui, mano. Tá lá no bagão, lá em cima. Sando espéi. Fiquei vazio. Eu quero ver trocar com a meia, Igor. Eu acho que é essa, velho. Eu vou pegar. A geladeira é meu já. Geladeira. Passou a liga, passou a liga. Comeu a liga. Nossa. 10 HP, é com um AK. Toma. Aqui ele vem, novamente. A primeira base é a Dren. Ele vai atacar o chão. Oh! O que? O que? O que? O que está acontecendo agora? Como ele faz isso? O que? 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 Obrigado.